não deu para o Mark Zuckerberg e o Bill Gates comeu poeira, segura que agora a medalha de prata da pessoa mais rica do mundo pertence ao bilionário Elon Musk, pois é o Tony Stark da vida real, ele sumiu essa posição, acabou de sumir, você quer entender como é que isso aconteceu, como é que ele passou, tipo pulou várias posições, será que ele chega no chefão number one, o Jeff Bezos? se liga nesse vídeo que eu vou te explicar tim 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 tim, vamos lá Fala galera Trunks, Peter aqui para mais um vídeo envolvendo o mundo dos negócios em escalas bilionárias, com muita informação, com muita surpresa, lógico, é sempre surpresa pra você, eu sou praticamente tipo Kinder Ovo, e vai se ligando porque o mundo dos bilionários não para e até o Bill Gates não resistiu à ascensão meteórica do Elon Musk, que é o CEO da Tesla, da agência de exploração espacial também, SpaceX, o cara não para galera, ele está deixando geral pra trás, saiu lá da 35ª colocação e foi parar no top 3 do ranking dos bilionários só que assim, antes de falar sobre isso, explicar o que aconteceu, eu vou explicar pra você também uma outra colocação que foi lá de baixo, aqui pra cima, que é esse canal aqui, que é o Nerd Negócio, pois é, graças a vocês, vocês são feras demais, sempre se inscrevendo no canal, lembrando, esse canal o meu intuito não é entreter, é transformar por isso eu mereço a sua inscrição, sempre trazendo uma nova lição, obrigado, vamos lá a gente sabe que o mundo dos bilionários é meio que uma montanha russa né, é um mundo de negócios que oscila muito, varia bastante, na casa do bilhão tudo varia, tudo depende de onde o vento te leva né, se o mundo acorda num caos, seus negócios podem ir pra ruína, e você pode acabar olhando sua conta e vendo que perdeu alguns bilhões, só isso, só por causa de um caosinho que aconteceu, como é que fica a sua mente sabendo que você perdeu alguns bilhões, já parou pra pensar como é que você se colocaria nessa posição, você acordou, caramba eu acabei de perder 10 bilhões, tá certo que bilhão é bastante coisa né, sobra outros bilhões né, você tem um, quem tem um tem dois né, tipo não faz muita diferença, mas imagina o cara acordar de manhã, olhar pro aplicativo do banco lá, sei lá, sabe de repente só, vê que perdeu 15 bilhões do dia pra noite, porra eu acordo Andressa com travesseirada, porra Andressa, eu não sei você que está aí assistindo, mas na boa se eu perco 15 bilhões hoje eu tenho que andar de barril suspensório com certeza, então assim é um mercado com certeza que varia, que flutua e é influenciado pelo dia a dia, e como eu disse né, um dia ruim e o seu negócio pode perder bilhões, e o mercado está sempre oscilando né, como eu falei uma montanha russa, por exemplo a minha história mesmo com o próprio domínio letras.com.br, acho que muita gente já ouviu, por causa de um momentinho eu deixei de comprar ele por 2.400 reais, pra comprar ele alguns poucos anos depois por 100 mil reais, ou seja, o mercado também gera oportunidades pra vocês né, a gente tem que sempre estar de olho, por causa desse mercado que a gente pode fundar ou disparar, mas assim, se liga que nem sempre o caos pode ser um dia ruim né, pode significar tipo um dia maravilhoso pra outras pessoas, pode ser ruim pra você ou pode ser maravilhoso pra outra pessoa, é o caso da situação que a gente está vivendo, enquanto a economia do mundo despencou por causa do coronga, alguns bilionários lucraram mais e aumentaram bastante a renda total dos próprios negócios, é o caso do Jeff Bezos, é do próprio Elon Musk, galera Tesla do Elon Musk disparou nesse meio tempo, subiu lá pra cima, lógico, subiu pra onde? Mais alto do que várias outras montadoras somadas, e o Elon Musk com a Tesla, ele tem algo que se destaca, o que ele tem diferencial, o propósito das empresas, ele já sempre é ser um diferencial, ele não consegue fazer algo igual, se é pra fazer um carro tem que ser um carro todo diferente, elétrico, faça isso, com um painel totalmente diferente, por isso que o cara sobressai, o cara não está entrando no jogo pra ser igual a concorrência, é bom que a gente tira isso de lição né, então com toda essa oscilação tem quem ganha e tem quem perde, o Elon Musk ficou no time dos que ganharam, e assim, do dia pra noite, olha isso galera, presta atenção, do dia pra noite o cara somou pras contas dele, 7,2 bilhões de dólares, o que é equivalente a 39 milhões de reais E aí, você falou milhões? Eu falei bilhões, tenho certeza absoluta, você errou, 39 milhões de reais Eu poderia voltar esse vídeo e provar pra você, mas a gente vê depois 39 bilhões, galera, na boa, se a Tesla é rentável pra ele e gera mais dinheiro, o que ele pararia de investir na empresa? É fácil imaginar que ele poderia tranquilamente parar de trabalhar e viver de renda, esse cara consegue viver, tipo, centenas de gerações nem de renda, gastando o dinheiro que ele tem, mas o cara é o Elon Musk, o cara é o Tony Stark né, e o Tony Stark não é o Tony Stark sem se reinventar Toda semana uma armadura nova, é isso que ele está fazendo, por isso que o Elon Musk conseguiu chegar na segunda colocação do ranking dos bilionários ele foi investindo, chegando, sabe, aplicando mais grana, o que ele ganhava ele investia num projeto mais ambicioso, sempre assim Vocês viram o vídeo que eu fiz sobre a história do Elon Musk, como que ele ficou bilionário, você não viu, dá uma olhadinha, tá aqui ó, tá bem bacana esse vídeo, com toda a história dele Ele tem a Tesla, ele tem o SpaceX, ele tem a Neuralink, tem os satélites da Starlink, tem projetos de infraestrutura e até vendeu whisky já, olha isso, ele só não está vendendo pipoca porque eu vou fazer monopólio depois do Enero, quando acabar o Dragon Ball tem que vender pipoca e se liga porque tudo isso que eu falei dele, gerou pra ele uma fortuna de 128 bilhões de dólares 128 bilhões de dólares galera, botou ele no segundo lugar, é muita grana, e tipo, ele não para, ele não para de crescer você sabe porque eu tenho isso? Para ser exato, 694 bilhões de reais, é grana ou não é? dá até para tirar uns dias de fogo, concorda? Comprar um Playstation 5, dá para pagar uns bídeos do Will mas assim, mesmo que Elon Musk tenha toda essa grana, que ele tenha uma porrada de empresa e tudo mais ele ainda está longe do primeiro colocar dessa lista, a verdade é essa, do Jeff Bezos por mais que Elon Musk tenha passado o Mark Zuckerberg, líder master do Facebook, inclusive passou o Bill Gates também da Microsoft que também tem alguns bilhões na conta, ele ainda está longe de chegar no Jeff Bezos, que é o cara, o manda-chuva da Amazon e a pessoa que mais me bufunfa nessa pandemia, rapaz, você se não para de ganhar dinheiro esse cara tem míseros, míseros 182 bilhões de dólares, ou para quem gosta de conversão né, 986 bilhões de reais pô, falta um pouquinho para um trilhão de reais, olha aí que loucura, o Jeff Bezos ele ganha tipo, se não me engano, tipo 20 mil reais por segundo, algo desse tipo mas por que esses caras estão ganhando tanto dinheiro? por causa do isolamento, por causa da pandemia, todo mundo usando a internet os caras vivem de tecnologia olha o momento como está bom, está vendo? eu vou falar para vocês isso esses caras ganham dinheiro com valorização de empresas, preços de ações que sobem sem parar business em cima de imagens, várias outras coisas, e para quem vê de fora, parece que 128 bilhões de Elon Musk para chegar nos 182 bilhões do Jeff Bezos é tranquilo né, mas não galera, a gente está falando aqui de bilhões né, uma diferença de 50, 60 bilhões não é como sair de 128 reais para ir para 182, não, são escalas estratosféricas está aqui um bom momento para vocês entenderem a diferença de um milionário para um bilionário milionário é quem tem... milhão multimilionário é quem tem múltiplos milhões bilionário é quem tem bilhão multibilionário é quem tem múltiplos bilhões o Jeff Bezos é quase um trilionário, olha que loucura galera, na boa e assim, me diz aí, o que você faria se fosse um bilionário? você pararia de trabalhar? você investiria mais? ou você torrava tudo em coleção de revistinha e quadrinha? eu faria isso bom, logicamente vai do interesse de cada um e esse é o momento para você aproveitar, para você fazer dinheiro em casa, para todo mundo a verdade é essa, esse momento está fazendo muita gente rica se você não está trabalhando com internet, esse é o momento eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu curso também, viver de negócio online para você aprender tudo sobre formas de ganhar dinheiro também da sua casa, está bem bacana só clica aqui embaixo para você conhecer, vai que você curte, vai que você começa a fazer uma grana extra em casa obrigado por mais um vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal pra mim é muito importante a sua inscrição para continuar sempre passando novas considerações novos insights para vocês e se inscreve também com o sininho, porque assim o sininho você perde o próximo vídeo eu não vou descansar até você ficar rico, valeu na casa do bilhão